A última sessão da Câmara Municipal aconteceu na quinta-feira ontem e eu queria que você fizesse um breve balanço, uma síntese do que aconteceu no primeiro semestre do seu mandato na Câmara Municipal. Bom, meu amigo, graças a Deus foi um trabalho sério, um trabalho dedicado na Câmara, sempre pedindo melhorias aqui para o nosso bairro, para o Planalto de Tatecena, Cidade de Jardim 1, Cidade de Jardim 2, Parque Montenegro 1, Parque Montenegro 2, Mutirão, Renasci, toda essa região, você pode ter certeza, a população tem certeza que hoje tem um grande desvalta antes e um depois do vereador Fábio Rubens. É importante salientar que o José Valta tinha que ter realmente esse representante, essa pessoa que falasse com voz altiva e voz ativa no sentido mesmo de clamar serviços, obras, infraestrutura para o bairro. Com certeza, demorou muito, passamos 52 anos de ser um representante, chegou na hora certa, graças a Deus, que eu fui escolhido por Deus e pela população e estamos fazendo um trabalho muito sério. E estou mostrando para a população do grande desvalta de toda Fortaleza que quando você tem um representante em seu bairro, em sua região, as coisas acontecem.